E o alto comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, aqui em Bacabal, no 15º BPM, realizou uma reunião aqui na sede do quartel, com autoridades do trânsito do Estado e também dos municípios, para discutir uma segurança pública maior no trânsito de Bacabal e cidades vizinhas. O encontro entre Polícia Militar e representantes da Ciletran resultou em um plano de educação para o trânsito, através de ações a serem desenvolvidas em parcerias. O coordenador do Mundo de Educação para o Trânsito da Ciletran de Bacabal, Ayrton Cândido, fala nos resultados da reunião. Na mudança de direção que agora teve a 5ª Ciletran, é necessário que haja esse alinhamento, uma vez que o trânsito é de responsabilidade tanto do município quanto do Estado. Então, essa participação conjunta é de fundamental importância, sendo tanto na questão fiscalizatória como educativa. A gente preza muito pela questão da educação para o trânsito, porque muita gente pensa que a Ciletran de Bacabal só quer arrecadar. Não, tem a questão educacional que tem que ser passada, porque as pessoas quando tiram a habilitação, elas aprendem tudo que diz respeito ao trânsito, a circulação normal. E com o tempo a gente acaba vendo aí os acidentes que acontecem em virtude dessas pessoas, digamos assim, baixarem a guarda nessa questão. Então, ações de alinhamento como essa são de fundamental importância para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. E o diretor Leandro veio hoje se reunir aqui com o comando, para nesse intuito de, com esse alinhamento, a gente melhorar as ações de educação para o trânsito, bem como de fiscalização também aqui no trânsito da cidade de Bacabal. Questões gerais de segurança, educação e estatística também foram abordadas durante a reunião. O Delite Coronel Duarte, comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lago da Pedra, participou e deu muitas contribuições durante a reunião. Nós estamos reunidos aí com o novo diretor da Ciletran para buscar um alinhamento em relação ao trânsito. Tendo em vista que, vou usar como exemplo o Lago da Pedra, onde nós comandamos 10 municípios, são municípios pequenos, alguns municípios onde a população é quase que toda rural. Então, dificulta para nós tanto a fiscalização, como também temos que saber analisar a situação de cada cidadão que está deslocando no seu veículo naquela área. Então, nós estamos alinhando, buscando soluções para alguns problemas que já vêm se apresentando há algum tempo, para que nós possamos, além de fazer uma fiscalização correta, além de fazer uma fiscalização que traga a diminuição nos índices da violência do trânsito, questão de mortes e a questão também de acidentes, que se nós visitarmos ali o Hospital Laura, que atende toda a região, toda a região aqui do Médio Grajaú, se nós visitarmos lá, que tem um setor de trauma, nós vamos ver que a grande maioria das pessoas ali internadas são pessoas oriundas de acidentes de trânsito, ocupando leitos que poderiam ser utilizados por outras pessoas em outros tipos de doenças tratáveis. E o que acontece? Nós temos algumas dificuldades, estamos passando para o diretor, quais são as nossas dificuldades, e também temos que saber, adequar essa fiscalização de trânsito à realidade da população local. Porque se nós usarmos 100% de rigor nas abordagens, infelizmente, boa parte da população de toda a região que compõe hoje o CPI-1 ficaria com dificuldade de deslocamento. E nós não podemos esquecer da questão social, que a Polícia Militar, além da segurança pública, ela se preocupa em outras áreas, e uma delas é a área social. Então nós estamos procurando adequar a nossa fiscalização à realidade local, sem infringir a lei. Os acidentes de trânsito resultam da morte de cerca de 1,35 bilhões de pessoas em todo o mundo, a cada ano, e deixam entre 20 e 50 milhões de pessoas que sobrevivem com lesões não fatais. O gestor da Ciretran em Bacabal destaca a importância desse tipo de diálogo, para planejar ações educativas para o trânsito em toda a região. Nós hoje nos reunimos aqui no 15º Batalhão de Polícia de Bacabal, algumas autoridades aqui de Lago da Pedra, de Bacabal, a convite aqui do Coronel Túlio, e viemos hoje aqui traçar o futuro para o trânsito em Bacabal. Trouxemos aqui o nosso coordenador de educação para o trânsito, principalmente localizado num setor onde existem muitos acidentes, que é a estrada da Bela Vista, mas olhando de uma forma expansiva a política pública de trânsito, que é levada a todos os 17 municípios da nossa circunscrição. Bacabal responde hoje por 17 municípios e nós vamos procurar interação com todos esses municípios. São Luiz Gonzaga, que é o município que eu tenho origem lá, vai ser feita algumas políticas públicas de trânsito, principalmente de prevenção de acidentes. Nós pontuamos aqui hoje alguns problemas pontuais que a polícia tem dentro do trânsito em Bacabal, dentro do trânsito da região e nós vamos, dentro da nossa circunscrição, levar esses problemas às autoridades do trânsito em São Luiz para resolver. O Major Berredo, da 15º BPM, ressalta o papel da polícia militar nas ações de trânsito. Esse é um dos tripés da segurança do trânsito, do trato da questão do trânsito, é a educação de trânsito. Então, isso compete obrigatoriamente à administração do Ciretran, do município e a polícia militar também colabora nesse trabalho. Mas a gente tem que sentar ainda, organizar campanhas educativas de conscientização e educação no trânsito. Porque a gente sabe que grande parte dos, principalmente motociclistas, aqui da cidade não são habilitados, não tem a menor noção de regras de trânsito. E isso ele coloca a própria vida em risco e a vida de terceiros. Então, a gente realmente tem um tema que a gente tem que bater muito forte ainda, é a educação no trânsito. O governante do CPI1, Coronel Túlio, coordenou o diálogo com os parceiros da polícia militar, que após a reunião irão trabalhar juntos, elaborando ações educativas para o trânsito de Bacabal e região. Convidamos o diretor da Ciretran, da região, o Leandro Costa, para que viesse ao quartel, para que a gente tivesse uma conversa amistosa, para alinhar realmente a questão do trânsito em toda a região. Nós trouxemos os comandantes da área que fazem parte da Ciretran de Bacabal, que é o comandante de Lago da Pedra, o Coronel Duarte, o Major Berredo de Bacabal e o Major Milton de São Mateus, para que a gente pudesse alinhar ações no trânsito referentes tanto à fiscalização quanto à educação no trânsito, para que a gente consiga melhorar realmente o trânsito aqui na região. E nós estamos conversando para formalizar as parcerias, os convênios, para que a polícia volte também a atuar aqui na questão do trânsito, junto com as guardas municipais, que têm convênio com a Ciretran, para que a gente fique muito mais forte e que tenha um resultado muito melhor a Ciretran, a polícia e as guardas municipais dos municípios que fazem parte da região aqui do Médio Merim. Coronel, vai ter algum trabalho educativo antes dessas ações? Quem sabe que as maiores infrações são pessoas em número grande quantidade de mortos, 3, 4 pessoas na mesma moto, etc. A gente sabe que isso causa alguns acidentes e diz respeito também à questão dos sinais de trânsito, então continuam sendo desrespeitados. Nós estamos trabalhando primeiramente, Casanova, a questão da educação de trânsito. A gente vai conversar, vai fazer palestras, alinhar e fazer as fiscalizações educativas para depois a gente começar com a fiscalização realmente repressiva. E nós temos algumas pautas já que estão sendo alinhadas, como os convênios com o Ciretran, como a questão de um guincho para toda a região aqui, que a Ciretran possa conseguir um guincho, que a gente tem dificuldade de trazer motos de determinados locais, carros, e esse guincho será importante aqui na nossa região. Então nós estamos trabalhando em cima desses primeiros momentos. Mas com certeza, na hora que a gente conseguir dar o primeiro passo e conseguir organizar, a gente vai ter um trânsito muito melhor, não só em Bacabal, mas como em toda a região, com o apoio do Ciretran, com o apoio da Polícia Militar e com o apoio das guardas municipais.